É muito caranguejo, menino do céu Gente, isso não é normal não Não é normal não, minha gente Isso aqui é tudo caranguejo Isso é tudo caranguejo Tudo, tudo, tudo caranguejo, gente Não Olha só Caranguejo Caranguejo fêmea Caranguejo pequeno Gente, algo aconteceu no mar Na maré, que não é normal não Isso não é normal É muito caranguejo Bastante, bastante caranguejo É muito caranguejo Não é normal bi